Bom dia pessoal, aqui é o Poison Plantio, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica para vocês. Hoje nós vamos estar fazendo a estaquia do limão siciliano. Novamente nós estamos trazendo esse vídeo, nós já fizemos, mas muita gente está pedindo de novo. Então, nós vamos refazer esse vídeo de novo, explicando mais. Eu digo para vocês assistirem até o final, para vocês terem toda a noção de como é feito e não ficar com dúvida. Vocês ficam falando no comentário com dúvida, porque vocês não assistem até o final. Então assistam até o final, vem comigo que o vídeo é bom e o vídeo já é sobre a estaquia do limão siciliano. Tenho certeza que você vai querer aprender, então deixa de enrolação e vem comigo. Olha, estamos aqui gente, como vocês estão vendo aí, nós estamos aí com essas três mudas aí, do limão tai-ti. É muito eu gente, me desculpem, tai-ti não, é o limão siciliano. Essa muda é do limão siciliano, três mudas enraizadas, como vocês estão vendo. É muito fácil você ter uma muda dessa, só basta você ter um galho como esse aqui, ó. Muito simples, um galho. Corta o pedaço da raiz. Um galho assim, ó. Você vai tirar as folhas, como vocês podem ver, tem folhas pequenininhas aqui, ó, crescendo. É muito fácil nós fazermos esses enraizamentos aí. Tem gente que pensa assim, não acredita, acha que não é possível. Mas é possível gente, é... Deixa de ser de besta, vocês aí que acham que não é possível. Porque isso aqui é possível. Só basta você fazer, que você vai ter o resultado. Agora se você não fazer, você não vai ter um resultado de nada. Só vai ficar aí falando. E todo dia nós estamos mostrando aí as raízes, enraizamento aí, ensinando vocês a estar enraizando aí. Essa é a destaquia aqui, do nosso ciliano. Essa é a destaquia, gente. Aproximadamente, eu acho que quatro meses. Que essas muda tem. Que nós fizemos esse procedimento aí, de estaquia, é, quatro meses. Mas Poison, é, como é que você conseguir essa destaca? Gente, é muito fácil você conseguir estaca, gente. Só basta você, todo canto que você andar, você ver um pé de uma frutífera. Você só trazer um galho pra sua casa. Entrar aqui no canal do Poison. E aprender como enraizar. Agora se você não quiser, você achar que vai cair do céu. Nunca você vai ter sua muda, né gente. É, eu indico mesmo. Você já tá sempre fazendo aí, é, é, essa propagação de frutíferos. É, você pode ter uma muda dessa aí, produzindo em vaso, muito mais tempo, gente. Tem gente que pensa, é, mas Poison, é, é, como é que eu vou ter uma muda dessa, produzindo em vaso? Poxa, você conversa, conversa, apoia você, e você não sabe, não entende de plantação, cai fora, se não é o seu lugar. Entendendo aqui, é pras pessoas que sabem, tudinho, e aqui, é, você consegue ter uma muda excelente, produzindo em vaso. E, é, tem vários vídeos aqui, que nós fizemos aí, de limão aí, produzindo em vaso. Vários vídeos aí, que eu já fiz já. E, é, é muito simples, muito fácil, como é que nós vamos fazer, pra nós efetuarmos esse enraizamento. Nós vamos pegar um estaca, eu tô aqui, ó, um estaca. É, o que é que vocês vão fazer? Essa estaca aqui é só pra dar um exemplo mesmo, gente. Você pode ver que é totalmente plantas diferentes. É só pra dar um exemplo mesmo. Essa daqui, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que obter esse, esse hormônio endobutílico. É um hormônio muito, fácil de conseguir aí. É, você pode tá aí, utilizando aí, é, na internet, ou se não. É, no centro da sua cidade, com certeza tem também. É muito fácil. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, e vai botar a sua estaca aqui dentro, ó. E vai deixar meia hora. Mas, Poison, eu tenho várias estaquias, eu não vou botar todas as estaquias aí dentro, não, gente. Você vai pegar meio copo de água, como esse aqui, ó. E você vai botar uma colher de sopa dessa aqui, ó, rasa. Aqui dentro. E depois você vai botar a sua estaca. Você vai deixar por meia hora. E depois, o que é que você vai fazer depois de meia hora, gente? Depois de meia hora, gente, você vai pegar a sua estaca. É, e vai tá fazendo o quê? Botando na areia, gente. Você vai botar aqui, ó. Vai regar, deixar na sombra todo dia. É, mas, Poison, que areia é essa? A areia é essa, a areia de chuva, gente. A areia de chuva, a areia de construção. Porque essas areias aí servem, dá muito certo. Entendendo? Não tem qualquer areia. É porque a areia não vai fazer a sua planta morrer, né? Porque não cria lama, tá entendendo? Como a terra, que dá, é, 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 os ovos, os humos. A areia não dá, a areia é, é, sapisco. Então, aí, ela só vai aumentar a humildade no galho, e fazer germinar aí, e criar as raízes. Daí, gente, você vai deixar na sombra durante todo o período, é, principalmente, é, na sombra. Nunca vai poder botar no sol, se você botar no sol, você vai desengatar o seu galho. Então, você vai sempre tá deixando aí na sombra, aguando todo dia. Nunca vai deixar aí, é, é, a sua planta coceira. A germinação dos brutos ocorrerá, gente, é, com uma semana, um mês. E a raíze vai demorar aí um pouco, é, como vocês podem ver. Essas daqui tem quatro meses, e essas mudas tão aí, quatro meses. Então, é esse tempo aí que você vai ter que esperar, dependendo da sua frutífera também. É, eu não sei, quando tiver sua muda, que o seu bruto tiver aí, você tem que fazer isso no copo descartável, viu, gente. Ou senão, é, é, copo assim de, de Danone, ou qualquer coisa. E, quando sua muda tiver aí, você não vai poder arrancar sua muda aí, não, que nem eu fiz aqui, não. Senão, você vai perder sua muda, é capaz de morrer. Eu fiz só esse, esse procedimento aqui, pra tá mostrando a vocês, que realmente funciona. Quando tiver aí pronto, você vai tirar o torrão daqui, você vai tirar o torrão já pronto, com a raiz, e daqui já vai direto pro vaso, ou pra terra, onde você quer que fique plantado. Quando você bater aqui, virou só o torrão, tudinho, na areia mesmo, vai fazer o torrão, tá entendendo? Na areia mesmo, você vai ter um torrão, e depois você vai plantar na terra, e as raízes saem da areia, e vai pra terra, tá entendendo? Então, o vídeo de hoje aí foi isso aí, nós estamos falando aí sobre, o limão siciliano. Pra vocês aí que estão chegando agora no canal, você se inscreve aí, no canal, todo dia nós estamos aqui com o vídeo pra vocês. Nós vamos ficando por aqui, gente, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, e tchau, tchau, gente.